Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço Me pousar devagarinho Nas rodinhas dos seus braços Queria sentir um carinho Pra liberar do espaço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Nossa Senhora! Hoje no seu Rua Vou mandar um DVD desse pra você, seu fila! Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Estou louco pra viver O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Encontro por você Alô, Júlio! Alô, Júlio! Alô, o que tá? É pra você, sua dada! Vai ser bonito, gente! Você partiu me deixando Não vai ter minha sociedade Só foi no coração da barbura E chorando desfavagem Meu coração não existe Pra me entender a verdade Embora a dinamão Existe É tarde e felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor no instante E chorar, suprir e falece Coração sofre bastante Falado em um beijo Eu sinto Se você tem outro amor Você já vai comer e falece Abra o braço, braço Repiado